Não há nada que se compare A Tua misericórdia Tua graça, Tua glória Não há grilhões, nem há más Nem cadeias que me impedirá De te adorar Vou me render ao Teu amor Vou mergulhar bem mais profundo Ser consumido pela Tua glória Por Tua misericórdia Edmilho, eu sou, eu sou, Jesus Quero ser igual a Ti E deixar meu eu sumir Quero ser puro, santo Como Tu és, Jesus Quero andar igual a Ti Tu és tudo para mim Quero ser puro, santo Como Tu és Vou me render ao Teu amor Vou me render ao Teu amor Ser consumido pela Tua glória Por Tua misericórdia Ele é de milho, eu sou, 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 é, eu sou, eu sou, eu sou, não quero ser mais como antes Não quero ser mais desse mundo Quero ser consumido pela Tua glória Por Tua misericórdia Edmigo eu sou, eu sou Jesus, quero ser igual a Ti Me deixar meu eu subir Quero ser puro, santo como Tu és Jesus, quero andar igual a Ti Tu és tudo para mim Quero ser puro, santo como Tu és Jesus, quero ser igual a Ti Jesus, Tu és Tu Jesus, quero ser igual a Ti Jesus, quero ser igual a Ti Jesus, quero ser igual a Ti